Olá, esse é o Momento Prazeres da Mesa do canal Sabor e Arte e você vai acompanhar agora o Mesa Happening com a aula do grande chefe Alex Atala. A função de um cozinheiro, a função da gastronomia é colocar um ingrediente no seu melhor momento e é que eu vou tentar fazer e dividir com vocês e vou super provocar vocês para fazerem em casa porque eu garanto, é surpreendente, é só um arroz branco com giló eu vou fazer um pouco mais elaborado hoje, mas com uma alcachofra porque os amargores, a alcachofra tem uma elegância no seu amargor, tem uma riqueza de aromas incrível, o giló talvez tenha demasiado amargor, mas nós vamos domar ele junto com o arroz e o casamento de aromas e sabores desses três ingredientes, dois extremos e o arroz fazendo essa união para mim é das receitas mais legais que eu fiz durante a pandemia. Vamos começar. Arroz é a coisa mais simples do mundo, tem gente que gosta de fazer com alho, tem gente que gosta de fazer com cebola o fundo de um arroz é o que vai determinar o quanto potente ele é na boca e se eu vou trabalhar com alcachofra e só para vocês entenderem, eu acabei não falando, mas alcachofra tem um lado que muitas vezes ela é amaldiçoada, principalmente por amantes do vinho porque ela metaliza demais o vinho, então é uma brincadeira de usar dois ingredientes sim um pouco malditos e se eu já falei que ela metaliza o vinho, este é um prato que deveria ser tomado com outra bebida e não exatamente com o vinho. Bora cozinhar. Eu tenho aqui cebola que eu piquei há um minuto atrás, um alho, um dente de alho, eu vou picar o alho, eu vou picar o alho bem simplesinho, eu vou só botar ele na tábua e já vou, eu não vou picar ele fininho demais e não vou picar ele grosseiro demais, eu quero ele presente na nossa receita então muitas receitas e até a receita de arroz branco mesmo, quando eu faço eu muitas vezes pico bem pequenininho o alho eu quero o sabor do alho, mas não quero a presença do alho, não é o caso nessa receita eu vou picar ele mal picado, vou deixar ele aqui na tábua, vou acender o fogo vou usar uma panela de ferro, no caminho a gente vai entender porque eu fiz essa escolha de uma panela de ferro vou acender esse fogo, vou deixá-la aquecer por um momento, eu não vou colocar os ingredientes nela a frio pode reparar, eu estou com uma mão dentro dela, vou sentir a temperatura chegar, está chegando já posso então pegar um pouco de azeite de oliva, se você preferir usar um óleo vegetal eu gosto também de fazer essa receita com óleo de girassol, com óleo de milho evito alguns outros óleos, mas eu vou colocar aqui uma, hoje eu vou fazer com um azeite de oliva porque eu vou dar um acabamento com o azeite de oliva azeite de oliva aqueceu, cebola, sempre que eu for fazer um fundo, ou 90% das vezes que eu for fazer um fundo, vou falar aqui uma regra que é uma regrinha da cozinha, dizer que a gente refoga primeiro a cebola e depois o alho por quê? Porque o alho queima primeiro que a cebola então, neste caso, eu quero tudo muito delicado, eu quero todos sabores muito equilibrados então, eu vou refogar a cebola até ela começar a ficar transparente, ela ficar translúcida já vou pegar um pouquinho do alho, eu cortei um dente de alho, mas não vou colocar um dente de alho eu vou colocar mais ou menos meio dente de alho, cebola já pegou o ponto, vou botar o alho para quem não sabe fazer arroz branco, tem dúvida, fica com o arroz, não fica soltinho, qualquer coisa assim eu vou dar uma dicasinha aqui, eu peguei um copo de plástico, você pega uma medida então, eu vou colocar dois copos ou duas medidas de arroz esse aqui vai ser uma medida de arroz, então um copo vou colocar um copo de arroz, vou encher mais um copo de arroz mas eu já tenho aqui algumas alcaxofras já cozidas no caldo da própria alcaxofra e que nem eu falei para vocês, eu vou pegar duas medidas de arroz e coloquei na panela refogada com alho e cebola e vou colocar quatro medidas, ou seja, o dobro que eu botei de arroz é o que eu vou botar de caldo da alcaxofra às vezes, conforme a altura do fogo que você for trabalhar, você pode precisar de um pouquinho mais de caldo eu vou mostrar isso daqui a pouco normalmente não precisa mas eu vou fazer mais para demonstrar para vocês quando é que não precisa? quando você trabalhar todo o tempo com a tampa da panela é uma técnica da prova que a gente está na cozinha do Cordon Bleu vamos falar de técnica de cozinha francesa que a gente chama de mijotê evapora, a panela condensa e volta a pingar então a evaporação é um pouco mais lenta e você pode trabalhar com menos caldo porém hoje eu vou trabalhar quase todo o tempo com a panela descoberta então eu vou ter mais evaporação e aí sim, para finalizar eu posso necessitar mais uma meia medida de caldo caldo de alcaxofra caldo de alcaxofra eu vou fazer da seguinte forma vou escolher uma boa alcaxofra e um dos princípios de escolher uma boa alcaxofra obviamente é pelo visual mas tem algumas diquinhas uma delas é essa daqui eu vou botar alcaxofra na tábua e vou fazer assim vou puxar devagarzinho e você vai ver os fiapinhos dela aqui quanto mais longos os fiapos indica que ela está mais fresca se ela estiver velha, ressecada ela fica um pouco mais dura e não fica tão cabeludinho aqui porque que é importante fazer isso? porque esses fiapos vão ficar lá dentro do coração da alcaxofra que é a parte mais saborosa da alcaxofra vou cozinhar ela para cada alcaxofra suco de meio limão um pouco de sal e desta vez eu não vou usar o talo da alcaxofra dois cuidados importantes o talo pode às vezes deixar o caldo muito forte e na redução estragar a nossa receita por isso nós não vamos usar os caldos e as alcaxofras muitas vezes levam muitos defensivos agrícolas ou muitos agrotóxicos e isso pode amargar demais ok? então comprar uma boa alcaxofra é importante conhecer o seu fornecedor é muito mais importante de toda maneira você vai lavar muito bem vai deixar a alcaxofra de molho nosso arroz está ali a água começou a ferver eu vou pegar os gilós e vou fazer o seguinte vou tirar a partezinha aqui de trás dele a que fica grudada na planta há quatro gilós eu acredito que vão ser o suficiente ok? e vou botar esse aqui talvez eu não use vou partir eles em cruz assim ó em quatro pedaços e vou pegar esses gilós e vou colocar vou baixar um pouquinho esse fogo que ele está muito alto e vou colocando esses gilós assim ó elegantemente na panelinha importante lembrar parte do aroma já está ocorrendo aqui porque o quiabo o quiabo desculpa o giló vai cozinhar dentro da calda da alcaxofra junto com o amido do arroz então isso daqui vai deixar ainda mais saboroso e também mais equilibrado outro ponto não sei se vocês repararam eu não coloquei sal porque é que eu não coloquei sal porque no meu caldo de alcaxofra já tem sal ok? caldo de alcaxofra repetindo eu vou pegar uma panela vou colocar as minhas alcaxofras dentro com água ok? quando você coloca a água ela tende a flutuar as alcaxofras aqui para elas não flutuarem a gente coloca um pratinho em cima vou somar sal e meio limão por alcaxofra então mais ou menos um limão e meio para três alcaxofras água cozinha até que ponto? até começar a você fazer uma leve forcinha para sair quando você fizer um pouquinho de força ou encontrar alguma resistência e sair está pronto alcaxofra desliga o fogo e faz que nem eu guarda ela aqui no cantinho ok? arroz praticamente pronto já abaixei demais o fogo vou levantar um pouquinho ele agora isso e vou trabalhar devagar não vou mexer o que está acontecendo aqui muitas vezes o que acontece num risoto um caldo vai evaporar vai combinar com os ingredientes do nosso do nosso prato e os sabores vão vão se fundindo vão ganhando complexidade vamos lá alcaxofra algumas variedades de alcaxofra principalmente fora do Brasil não tem espinho a maioria das variedades ou a variedade mais comercial que a gente tem aqui no Brasil sim ela tem espinho então eu preciso limpar ela por dentro não que as outras não precisem mas essa aqui é muito importante fazer o que eu vou fazer agora e eu quero desmontar eu quero limpar ela sem cortar então eu vou com muita delicadeza e para isso é importante dar o ponto correto você ia abrindo as folhinhas delas assim ok dá para ver com a mão eu vou botar a mão lá dentro e com três dedos eu vou apertar bem com força ok fiz uma forcinha e vou puxar o que vai acontecer olha lá vai sair toda toda a maior parte da carne da alcachofra e obviamente eu não vou jogar fora eu vou pegar uma faca e vou tirando os pedacinhos pode ser que você tenha uns pedaços mais algumas folhas mais fibrosas elas não cortem então você arrasta você vai até quase o final sentiu a pressão encosta aqui e arrasta para o lado carne da alcachofra salva aqui vou colocar aqui do lado vou pegar esses pedacinhos da carne da alcachofra e vou colocar lá no centro do meu arroz não vou jogar nada fora não vou desperdiçar vou pegar um limão para mim vou pegar um desse menorzinho aqui um desses limões que são as coisas mais incríveis que a gente tem nesta época do ano que é o limão rosa limão capeta limão vinagre tem um milhão de nomes esse limão que na verdade ele é cor de laranja dá uma olhada ok e ele tem bastante caroço eu vou tirar os carocinhos e vou ficou um teimoso aqui vou espremer um pouquinho em cima do meu arroz ok não precisa ser muito limão ele vai ter dupla função obviamente ele vai trazer acidez para a nossa receita mas ele também vai inibir a gelificação do amido do arroz e vai ajudar o arroz ficar mais soltinho vou pegar também duas folhas de louro e vou colocar aqui assim ó de ladinho no meu arroz e agora que está praticamente tudo pronto vou fazer a última parte da alcachofra que é tirar terminar de limpar ela que aqui dentro ficaram só o castilho vai me ajudar aqui ficaram os espinhos dela e aí com a ponta do dedo com delicadeza eu vou beliscando ele aqui vou tirando ele de pouquinho em pouquinho ele vai saindo e eu vou colocando aqui na tábua o começar é o mais difícil mas depois que começa ela vai quebrar as folhas da alcachofra ok e eu não quero eu quero isso daqui perfeito eu quero isso daqui bem quase que sem a impressão de que minha mão passou por aqui quero que o cliente o comensal olhe e fale uau como é que eles limparam essa alcachofra como é que será que foi feito esse trabalho e é uma técnica super simples super delicada vamos fazer o último pedacinho enfiar a mão lá dentro e tirar os últimos espinhos olha como é que ela ficou limpinha vamos limpar lá mostrar tá limpo eu posso rechear ou não ok e eu vou pegar então a minha alcachofra vou sentar ela aqui no meio vou deixar ela desse jeito vou mais uma vez agora sim eu vou abaixar bem o fogo e vou deixar o seguinte os sabores irem combinando entre eles aqui o prato tá praticamente pronto o que eu vou fazer eu vou cuidar da minha cozinha olha a sujeira que eu fiz é legal? não então um dos hábitos super importantes no dia a dia da cozinha é o famoso sujô limpo uma das coisas que é super importante numa boa cozinha é um bom método e falar de método é sempre apaixonante e difícil não fazer uma referência a um bom sushi man como todo tempo o plano de trabalho dele tá impecável e por que que é tão legal isso? não só porque a parede esta higiene essa organização vai passar pra nossa receita mas também na hora que terminar tá limpo tá fácil uma limpezinha rápida e o seu trabalho da cozinha fica menos árduo acho que o ato de cozinhar é um ato de amor é um ato de entretenimento é um ato de doação mas também é um ato cidadão é um ato político é muito importante entender essas diferentes facetas da cozinha hoje você economizar você usar a totalidade de um ingrediente buscar uma cozinha acessível é incrível fácil e você falou puxa essa aqui é uma receita super barata de fato ela é muito acessível no que for preço eu fiz esses dias pra minha equipe experimentar esse arroz e brinquei com eles falei olha isso aqui com caviar com ovos de salmão vai ficar incrível é necessário talvez não talvez não então eu hoje tenho buscado muito a simplicidade em algumas receitas eu acho que é um momento de reencontro de um profissional de cozinha com mais de 30 anos com este desafio de se surpreender com pouco com o simples talvez com o fácil agora o simples nem sempre é fácil essa é uma coisa essa receita é incrível mas se você errar em algum momento ela perde 90% da capacidade dela meu arroz está começando a secar e agora eu vou fazer um passo técnico de vó que também eram grandes cozinheiras também eram grandes chefes se você quiser dizer assim eu prefiro dizer que elas eram cozinheiras eu vou cobrir esse arroz com um pano ok eu obviamente vou colocar as pontinhas pra dentro porque porque se eu deixar elas pra fora pode ser que elas queimem e eu não quero queimar meu pano eu quero deixar isso aqui e ele vai me ajudar servir no final o que que está acontecendo aqui os aromas vão se concentrar de uma maneira o arroz branco vai ganhar esse sabor vamos lembrar que quando a gente faz um risoto e usa uma variedade de arroz italiana arbóreo canarole vialoninano esses são arrozes com bastante amido que tem a capacidade de expulsar de dentro deles o amido e o sabor que você desenvolve durante a técnica de cozimento fica naquela liga do caldo naquela papinha vamos dizer assim que faz do caldo como o amido que o arroz colocou pra fora vamos falar que via de regra se você pegar um risoto clássico italiano colocar numa peneira e lavar e provar o grão o grão não absorve sabor o sabor de um risoto italiano está naquela na liga que a gente fala é exatamente o oposto de um arroz agulhinha que é o arroz que eu estou usando ele é um arroz que tem a capacidade de absorver eu estou obrigando os aromas se concentrarem aqui dentro e o arroz ficar ainda mais saboroso ainda mais perfumado nesta hora aqui eu tenho mais um cuidado pra tomar se eu quero ou não ele queimado no fundo e pra isso a escolha da panela é fundamental vamos lá vou falar rapidinho de panela pra gente entender tem ligas de metal tipos de metal que são bons condutores de calor eles levam o calor muito rápido e eles esfriam muito rápido é o caso do alumínio o alumínio esquenta rápido e esfria rápido você tirou do fogo temperatura já panelas de ferro como essa que eu estou usando elas já são mais elas não são tão boas condutoras de calor então elas demoram mais pra esquentar por isso que eu botei a mão no começo da aula mostrei pra vocês que a temperatura tava chegando e a hora que eu tirar ela do fogo ela vai continuar trabalhando se eu não quero o fundinho da panela queimado eu vou tirar ele um pouquinho antes se eu quero eu não vou fazer isso agora eu posso aumentar um pouquinho o fogo e deixar dar aquela pegadinha no fundo que eu gosto mas não vou fazer hoje porque é que eu não vou fazer hoje porque eu não quero que aquele leve amargor do arroz entre como sabor eu quero só o sabor íntegro do arroz combinando dois dois sabores amargos que são os dois principais dessa receita giló e alcachofra eu vou fazer uma coisa agora como eu não quero o fundo queimado eu já vou desligar o meu fogo ok vou deixar o calor que está na panela terminar de cozinhar e olha a fumacinha o vapor saindo é o que eu preciso cinco minutos aqui marca no relógio cinco minutos aqui me avisa que a gente vai abrir daqui a pouco o que acontece nesse momento aqui você vai ao centro da mesa levanta é é uma potência de aroma verde você sente esse cheiro herbal esse cheiro de vegetal não dá pra falar é uma coisa e eu gosto de terminar essa receita fazendo duas coisas eu vou usar mais uma vez o outro pedaço de limão rosa que eu tenho pra ficar um pouquinho mais fácil e com menos caroço eu sempre vou partir uma bandinha dele agora eu vou pegar e vou botar um pouquinho mais no arroz bastante em cima da minha alcachofra ok vou pegar um azeite de oliva e vou terminar e esses aromas agora eles vão gritar a hora que você faz isso daqui pra quem curtir e gostar eu posso pegar um microplane posso pegar casquinha do limão e dar um pouquinho mais de aroma pouquinha coisa não precisa é só pra reforçar o aroma prato pronto descomplicado pra fazer em casa se você não tiver alcachofra faz pelo menos só com giló assim tenta porque essa combinação do arroz com giló o giló eu falei ele é um parente da berinjela mas ele é um brinjela muito elegante mas muito elegante na boca o arroz absorve um pouco desse potencial amargo dele e traz ele pra um pra um sabor muito parecido com uma brinjela ultra perfumada ultra saborosa que vale muito a pena então se você acha que isso aqui ficou amargo eu vou te convidar pra fazer na sua casa e testar fica incrível o aroma é sensacional então eu queria chamar a atenção pra algumas coisas que vocês pudessem olhar a primeira coisa é o fundo da panela clarinho a segunda coisa é olha o arroz fazendo isso daqui não é um milagre não é só é também usar a técnica é cozinhar cada simples passo que eu executei seja ele na hora de refogar seja ele colocado na proporção de arroz e água seja no momento da fervura colocar os ingredientes e fundamentalmente cobrir a panela com um pano eu cubro com um pano poderia ser com uma com uma tampa o problema é que com a tampa alcachofra não deixa então nos momentos difíceis é sempre é um bom amigo um bom conselheiro um bom ouvinte e é um giló hater é um giló hater então o que eu tenho que fazer pra você que é um giló hater você vai pegar um meio giló meio giló meio giló aqui pega um pouquinho desse arroz que tá com um pouquinho mais de alcachofra aqui é porque uma das coisas que eu quero é que você coma aqui ó isso assim né um pedaço de alcachofra exatamente cuidado que tá quente tô vendo acabou de sair então vai queimar a boca toma cuidadinho o giló principalmente que o giló é bem quente ele conserva muito a temperatura e ele tem uma frase que eu adoro que ele fala complicar uma receita é a melhor maneira de disfarçar a ausência de talento eu acho que nós profissionais algumas vezes temos que fazer receitas difíceis no dom restaurante a realidade não é esta daqui são pratos que requerem muita elaboração muita técnica nós estamos numa escola de cozinha que ensina isso pra gente então a técnica é fundamental agora a técnica é que nenhuma lente de aumento ela deixa um cozinheiro bom melhor mas toma cuidado porque o cozinheiro ruim fica pior pra você que não é profissional ou que é profissional que gosta de cozinhar que se entretém com este ato perde o medo a cozinha das coisas mais gratificantes que tem e você fazer um arroz que tem esta potência de sabor e que tão fácil de executar tão baratinho tão e de alguma maneira tão cheia de conceito olha o nosso Giló Reiter aqui obrigado a todos vocês obrigado por estarem aqui com a gente obrigado Prazeres da Mesa por esses 18 anos de resistência de resiliência de gastronomia e de crença na cozinha brasileira você acompanhou os melhores momentos do Mesa Happening que comemora os 18 anos da revista Prazeres da Mesa e do Mundo Mesa aqui diretamente da Le Cordon Bleu de São Paulo e do Mundo Mesa e do Mundo Mesa e do Mundo Mesa